ai remonte anote am record kan m m Olá pessoal, é o meu irmão Hammington, de novo com um outro vídeo e hoje, vocês não estão prontos, hoje nós vamos fazer um vídeo-based sobre o tema e nós vamos discutir os quatro de nós, então eu gostaria de apresentar um pouco antes de apresentar o tema é meu nome, é meu nome, é meu nome, Sr. Hammington Palle, Jussin Jockey Palle, é o que eu fico de hoje, hoje vai ser, e請an-se, se me lhe printem-se, se você gostaria de fazer o que você acha que o corpo muda? Se é um relacionamento, se é um fling, se ele importe, Você sabe, é importante dizer isso quando você está começando com alguém? Ou, você vai expandir sobre isso e dar várias opiniões. Então, deixe-me só começar. Apesar a conta do corpo? Eu sinto que é uma pergunta pessoal. E é uma decisão pessoal. Isso é uma. Para mim, eu acho que isso importa. Porque eu tento manter a conta. Então, eu acho que isso deveria ser reciprocada. Minha expectativa deveria ser a mesma. Como se você espera que isso seja igual. Porque eu também tento manter a conta. Você entende? Porque eu também entendo e acredito que quando a conta do corpo cresce e há essa conexão, você sabe o que eu quero dizer. Isso é geralmente espiritual. Não só físico, mas também espiritual. Então, há um nível para isso. Então, eu acho que isso deveria ser menos. Eu acho que isso deveria ser pessoas que você realmente importa. Então, eu acho que eu vou expandir. Ou eu vou dar mais informações. Mas, vamos ver o que a gente pensa. O que você acha? O que você acha? O que importa? Bem, não necessariamente. Mas, o que eu acho que a gente pensa é que se é mutual, então isso deveria funcionar. Então, isso deveria funcionar. Isso deveria não importar. Se todos nos preocupam, então isso deveria funcionar. O que você acha? A mesma coisa. Não importa. Isso não importa. Não importa. Sim, sim, sim. Eu quero esperar. Eu esperava que você seja uma mulher. Eu esperava que você seja uma mulher. Não. Eu sou um gangsta. O que você está aqui agora, o que você está emagando agora? O que você está aqui agora? O que você está aqui agora? E assim, você é um dois-te ajudar a se preocupar, é isso que importa. Isso é isso que importa. Ah, ok. Sim, sim. Sim, sim. Você concorda? Sim, sim? Quer dizer, estou chegando nessa reunião Não me importo quem estava lá antes Quem estava lá antes? Sim Quem estava lá antes? Sim Quem estava lá antes? Vocês não estavam lá antes Mas eu não me lembro Ok, deixe-me adicionar Deixe-me adicionar um vídeo Então, por exemplo, se você está todos no primeiro dia Você está vestido, você está vestido, você está vestido Você está vestido, você está vestido Então, ela decidiu ser honesta Ou ele decidiu ser honesta E dizer que eu estava em 15 relacionamentos E sexual encounters, eu estava em 30 anos Olha você O que é a reação? Eu lhe dei uma instância Mas ela decidiu ser honesta Porque ela se sente que Para que ela tenha honesta e progressiva Ela precisa ser honesta Então, Anzeivo Eu estou em 15 relacionamentos E minha sexual encounters É 30 Para mim, eu vou perguntar O que o parceiro quer? Se você 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 quer? São um jornade Então, você está tentando Você está tentando audiências Você também está Ela é a mesma Wilhões Se você quer? Se você quer? Se você quer? Se ela quer, isso não importa Então, se ela se o disser Para você, isso não importa As você quer? E o que você quer? Ok, por favor, diga o que você acha, Josita Então, um homem vem e te diz e ele é honesto O que você acha? 15, 15? Mais uns 20, mais uns 50, mais uns 30 Oh, não! Oh, não! Oh, não! Imagina se é ok 30 chiques, sorry Como você diz, você está ok? Ou tipo, Mejipima, você está ok Nonipenda, nós estamos fazendo isso O que aconteceu antes? Nós estamos fazendo isso Eu acho que a gente faz o que acontece Segui, você está ok Realmente, eu acho que isso é importante Para o ponto E realmente é que você é um homem, um homem com uma boa Auso é uma boa O que é problema? Você não me já é Você é uma coisa que eu acho que você vê Você vê que você tem algo sobre você Se você falando que você é o que você tem uma coisa Seja em porque eu não tenho nada Eu acredito que honestidade é clave para todos os relacionamentos Mas eu acho que esse número em si mesmo 15 homens que você tem um relacionamento E 30 homens que você tem um encontro sexual Isso deveria dizer que quando você é um homem, você não é Ou você sente que você não se sente E não é muito louco Por que? Por que? Por que? Por que? Isso é um negócio Não, não, não O que é que ela dizia o seu passado Ok Não, não é o seu presente Não é o seu presente Agora, se você decidiu E também, o seu presente é o que eu comecei O que você quer? Você quer apenas adicionar o corpo, relacionamento Mas você vê, isso é o que você não sabe se você adicionar Porque mesmo os outros 15 homens que não Não, não Não, não A intenção é que se você quer um corpo, você só sabe que eu estou aqui para o corpo Sim Não, se você quer um relacionamento, isso é diferente Sim Ok, então vocês acham que 15 homens não é um número enorme? Eles não acham que nenhum número é enorme Não há um número Não há um número Não há um número É o que você quer Não há um número de atos 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 Porque todos vocês estão adicionando Então, eu estou tentando Então, você disse que... Para mim, você usa o que... 30 pessoas podem fazer isso para nós Na verdade, eu sei que eu tenho um amigo que você conhece Mas eu estou dizendo que talvez você tenha tido 6 homens Você sabe que você morreu com 6 homens ou 3 homens, isso não funcionou Eu estou falando de alguma coisa Ou desde que eu nasceu na terra, eu nunca morreu com nenhuma mulher Eu sou uma mulher Imagina, é só um exemplo que ele está dando, vamos lá Vamos lá Virgenia Ele está dando uma briga, ele diz que ele é de Virgenia Para mim, eu quero saber o que ele está fazendo Se você está fazendo um conto, você pode colocar isso Eu só quero que você tenha gostado Eu só quero que você tenha gostado Nós não podemos fazer isso Mas nesse caso, o question é Sim, vocês dois quererem uma relação Mas uma pessoa que decidiu ser honesta E ela quer dizer que ela quer dizer Ela quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer Ela quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer Porque ela quer dizer que ela quer dizer Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que essa seria bem Porque ela quer dizer que ela quer dizer Qual é a pessoa que tem? Eu acho que eu estou falando para mim Eu não quero ser�ade ou algo Mas eu acho que... E eu acho que talvez esses homens, eles se sentem diferente Mas eu acho que muitos homens dizem que isso é um problema Então você tem um problema que uma mulher tem mais de cumprimento? Você tem 4 e você tem 4, você tem 4 e você tem 6 Não é 30, você tem 4 e você tem 6 Isso é considerável? Isso é um número ruim? Eu tenho um número ruim, porque você vê o número também E também o ponto que você disse que é Isso acontece Mas você sente que isso acontece Eu estou pensando, eu vou falar, eu sei que você está vendo Eu me lembro O que você estava? Devemos de amor Não, mas você vai ter fãs Mas você viu, a coisa que... Eu estou falando sobre relação É muito ruim Então você acha que, honestamente, qualquer pessoa, ela deveria apenas acessar? Não, eu me sinto que, pessoalmente, é tudo bem, não é? Se você encontrar um amor, se você encontrar um amor, se você encontrar um amor. Se você encontrar um amor, que não é um problema. Talvez você tenha conhecido antes. Talvez você tenha um bom tempo. Se você encontrar um bom tempo em Asia. Se você encontrar um amor. Ok. Deixa eu mudar isso. Porque esses caras estão sendo um bom. Então, olha, não tem respeito com esse trabalho. As mulheres que fazem isso, eu não tenho medo. Eles só tentam julgar e ver diferentes opiniões. Então, se você encontrar um amor, eu não sei o número. Para mim, eu ainda vou... Mas... Você não conhece o seu passado. Mas ela é a pessoa que está dizendo o que ela fez e o que ela estava fazendo. Ou ele... Mas ela está dizendo o que ela estava fazendo. Então, ela está dizendo o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo... Era muito tempo em dia. Mas na hora de ele era para fazer um abIS. Mas agora é a segunda hora que você tiver no abIS. Mas na hora de ele iria para um abIS. Eu acredito que as pessoas não vão ir para um abIS. Porque... Vamos ser sinceros. Mas você está falando sobre o passado? Você tem que ir embora? Não, ele tem que ir embora! Ele tem que ir embora depois desse dia Qual é? É isso? Por isso é difícil Por que é difícil? Porque eu disse que é a agenda Então ele tem que ir embora, então ele tem que ir embora Mas nós temos... Imagina que ele tem que ir embora Porque ele tem que ir embora Ele tem que ir embora Você entende o que eu estou dizendo? O que é para o futuro? Não, isso não é... Nós não estamos dizendo que você definiu o que é isso Ou seja... Nós estamos dizendo que... Porque você está trabalhando em um trabalho Quem está trabalhando em um trabalho? Quem está trabalhando em um trabalho? Quem está trabalhando em um trabalho? Essas são mentiras Ele tem que ir embora 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 Você não pode ir embora Para mim, eu não posso ir embora Eu não posso ir embora Eu não posso ir embora Onde está você? Onde está? O que é? O que é? Não, não é? Então, você vai? Não, eu... Honestamente, depende Mas não é isso Eu acho que não é isso Eu acho que não é isso Eu acho que não é isso Porque eu tenho desigualidades Eu tenho muito tempo Eu tenho muito tempo Eu tenho muito tempo Eu não posso ir embora Eu tenho que o aumento Eu tentei de dar uma solução Eu prefiro uma solução Eu vou te ativar Assim como eu estou estudando Eu fico para essa história As pessoas vão lá E diria assim Você pode ir em casa E eu posso te arrumar Eu posso te arrumar Eu posso te arrumar Eu posso te arrumar O que é que se alguém é um perigoso? O que é um perigoso? Não é um perigoso Você vai ter uma pesquisa Você vai ter uma pesquisa Você vai ter uma pesquisa Sempre aqui Você nunca pode ser assim Você sabe que a pesquisa é assim? Você sabe o que a pesquisa é? Quando ninguém está lá Você compra as garotas Você compra as garotas As garotas Quem é você? Ou você vai ser trabalhado? Você não sabe Você faz uma pesquisa? Você trabalha a pesquisa Como você vive? Quem é você? Você está com uma pesquisa Você está com uma pesquisa Nessa vez, isso não é um pouco Que é um tipo E aí? Minha doca Minha doca Minha doca Para você? Nesse Minha doca Eu disse Um problema Os carregam as torres Vejam os anúnios no Instagram E aí For all levels De qualquer forma Vocês tem várias opiniões diferentes Mas eu respeito Vocês são da mesma coisa Para mim, se você é adicto Você ouviu que Sexto em relação é 10% de uma relação? Isso é seu tempo 10 letras 10 letras Você não sabe se adictas? Você não sabe se adictas? Você não sabe se adictas Você não sabe se adictas? Você já está esperando a casa Você entender que você está esperando uma casa Ela não sabe se ad stained Se ficar com as marinhas Então você via investigators Então você peda umarixha . Mas é que melhor É isso! Você teria alguma coisa qu隨ante para não para a nome? Lóginais Eu não sei Mas para mim tem isso diferente Mas para eles que acham que é diferente Então, se inscreva no canal e compartilhe suas opiniões e compartilhe o que você acha, mas eu acho que nós temos tudo Então, você disse que o corpo não importa para você, se você conhece o que você quer e o que você quer É o mesmo, galera? Ok galera, eu acho que, por favor, veja, se você assiste o vídeo até esse momento Muito obrigado por assistir e se você gostou da energia que meus amigos estão trazendo Eu vou tentar trazer e fazer mais vídeos assim Eu convide mais pessoas, tenha conversas e... Sim, sim, eu vou tentar fazer mais coisas assim Então, muito obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever, não esqueça de... Like Não esqueça de... Share Não esqueça de... Coment Ok galera, vamos lá, paz e tchau 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 Tchau